Sejam todos bem-vindos a mais uma mentoria do Manual do Cão Ideal. Alunos do Manual do Cão Ideal tem a exclusividade de fazer parte disso, de ter isso aqui. Se você ainda não é aluno, aqui lá na minha bio tem um link, é só você clicar lá e se inscrever e ter a oportunidade também de participar, de ter essa mentoria aqui junto comigo. Nós estamos na oitava mentoria com os alunos do Manual do Cão Ideal. Na verdade agora são oito alunos do grupo de impacto, amanhã será o último aluno do grupo de impacto e depois voltamos, voltamos não, né? E depois eu começo a mentoria com os alunos do Manual do Cão Ideal. E o negócio é o seguinte, a partir de sexta-feira não será mais nesses horários, né? Nesse horário das nove horas da noite. Já estou passando um aviso aqui pra vocês, já estou deixando bem claro, tá? A partir de sexta-feira não vai ter muito hora não, tá? Vai acontecer e quem tiver sorte de acompanhar, de assistir ao vivo, vai conseguir pegar alguma sacada, alguma coisa do tipo assim, né? Quem não for aluno. Mas a prioridade é dos alunos sempre. O negócio é o seguinte, se você que é meu aluno já entra, já chega chegando e já deixa a nossa hashtag. Qual que é a nossa hashtag? Impacto MCI, tá? Se você é meu aluno. Se você não é meu aluno, que pena. Não usa essa hashtag ainda não, tá? Só quando você conseguir, só quando você for meu aluno. Mas pra você que não é meu aluno, faz o seguinte. Toda vez que eu falar alguma coisa aqui que faça sentido pra você, que seja bom pra você, que você consiga extrair alguma coisa do que eu falei, você vai fazer chuva de coração. O que é chuva de coração? Você vai lá, vai sentar o dedo aí no coração. Chuva de coração. Quer ver? Faz o teste aí, só pra eu ver se tá tudo certo aqui comigo. E aproveita e faz o seguinte. Me diga se o áudio tá bom e se a imagem tá boa. Se vocês me veem bem e se vocês me ouvem bem. Se tiver, se sim, show de bola. Se não, também vou arrumar aqui, tá bom? Esperando a Cíntia chegar pra gente começar aqui. Bora, tô esperando ela. Cadê ela? Cíntia, cadê você? Se você não mandar a solicitação, eu não consigo te liberar. Cíntia. Beleza? Enquanto isso, eu vou dando um alô aqui pra galera. Ah, chegou. Bora. Ei. Oi, Rafa. E aí, tudo bom? Beleza? Joia, graças a Deus. Beleza, show de bola. E aí? Vamos lá? Paredão. Bora. Ah, depois de sete a gente já até nem dá medo mais. Mas não tem porquê. Eu já falei, não tem porquê. Eu vou parar de fazer patadas no Rafa, porque os alunos estão achando que eu faço patada com eles. Não tem porquê. Não tem porquê, não. É só um nervosinho de entrar ao vivo mesmo. É por causa do ao vivo, não é por causa de mim, né? A galera postou no grupo de impacto hoje, escreveram lá. Ai, Rafa, eu não postei o vídeo porque eu tenho medo da patada do Rafa. Aí eu falei, cara, não vou mais fazer patada do Rafa, porque eu tô deixando meus alunos com medo de mim. Não é pra isso. Mas, vamos lá. Gente, antes de eu falar pra Cíntia se apresentar aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês. Assim como o Gui também, que eu fiz ontem, né? E o Gui trabalha, não trabalha, trabalhou, trabalha, faz uns frilas aí comigo. A Cíntia é a pessoa, pra quem é meu aluno, né? Sempre que vocês precisarem de alguma coisa, geralmente quem vai entrar em contato com vocês é a Cíntia, tá? E pra quem não é meu aluno, também, muito provavelmente, quem vai entrar em contato com você em alguns momentos vai ser a Cíntia também. Então, gente, vocês estão falando com uma pessoa que, às vezes, às vezes não, né? Que me ajuda aí diariamente, tanto com o suporte dos alunos e também com a liberação de acesso dos novos alunos, tá? E com conversa aí com os novos alunos também. Ela que manda as mensagens nos grupos do WhatsApp e tudo mais. Então, ela é o meu braço direito aí, posso falar, que ela vem segurando a bronca aí. E, eu vou falar, como é que eu cheguei nela? Ela veio se mostrando durante todo o grupo de impacto e nas aulas ao vivo, muito atenta a diversas coisas. E aí, eu cheguei, peguei um dia, tava precisando de alguém pra fazer meu suporte. Falei, e aí, meu? Vamos trabalhar? Não, na verdade, né? E aí, tá trabalhando? Ah, tá, você quer? Então, bora. Tá afim? É, tô. Então, ficou fácil. Então, ela faz venda, ela faz, é, eu também, Gui, ela faz venda, ela faz suporte, ela dá dica e ela aguenta todos os dias as minhas loucuras. Que, cara, pensa numa pessoa que me ouve porque eu tenho, né, estratégias e métodos e técnicas e metodologias novas que eu invento ou que eu descubro ou que eu vejo alguém fazendo e eu quero fazer também. E eu falo pra ela. Então, ela me aguenta. E a gente faz. A gente faz, é. E ela, e eu tenho uma parada, né, que ela foi descobrindo que é, eu tenho a ideia, eu boto pra rodar e depois eu arrumo, não é? Eu ponho o negócio pra rodar e depois eu falo, eu vou arrumando conforme as coisas estão acontecendo. Às vezes não dá certo, a gente tira do ar, mas geralmente dá certo, né? Mas então, vamos lá. Agora, eu que te apresentei, mas você precisa se apresentar. Assim como eu fiz com os outros, com a outra galera, com a galera, quem é você, né, como você me conheceu, onde você tá, né, o que você precisa de mim e pra onde você vai? Essas são as perguntas meio que chave aí da nossa mentoria. A de vocês, né, que de vocês é um pouco diferente. A dos próximos alunos, eu não sei como é que vai ser, vou deixar eles bem abertos, bem à vontade. Mas, solta a voz aí, mulher. Então, eu sou a Cíntia, eu tô morando aqui em São José do Rio Preto, então, o suporte é todo online, gente. Converso com o Rafa, telefone, 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 WhatsApp, rola solto. E eu entrei nesse mundo canino por causa do meu cachorro. Toda vida, eu sempre tive cães com os meus pais e eu fui fazer faculdade fora. E nessa de fazer faculdade fora, eu fiquei dois anos sem ter cachorro. É, foram dois anos. E o Gara chegou pra mim, assim, de supetão. Porque eu fui pra academia na faculdade e dentro da faculdade tinha uma feira de adoção. Você fez faculdade do quê? De biologia. Pô, que legal. Eu não sabia. Biologia. Mas sempre tive, assim, essa ligação forte com cães e animais, né? Então, se eu não fosse biologia, ia ser veterinária. E adotei o Gara. E antes de te conhecer, eu te conheci quando ele já tinha um ano já. Então, eu já tinha inserido vários problemas comportamentais nele. E foi pelo Facebook. Facebook ou no Instagram. Muito bom. Eu já tinha inserido vários problemas comportamentais nele. Com quanto tempo ele chegou pra você? Você adotou ele? Eu acho que ele tinha 45 dias. Ele era bem pequenininho. Era bem filhotinho. E aí você foi colocando um monte de coisa errada nele. Foi. A Cintia tem uma coisa legal. Ela vai continuar a história dela. Mas tem uma coisa bem legal dela. Que ela é aquela pessoa renegada pela família, né? Não tem uma parada tipo seu pai. Uma coisa assim. Seu pai. Não, isso não adianta. Não vai dar jeito. Você não vai conseguir. Não, não meu pai. Meu tio. Seu tio, é. Como é que foi? Meu tio. É, porque assim. O meu tio deu todo o suporte na faculdade, né? E eu tava no último ano da faculdade. Por causa do gara, eu não tinha como ficar levando e trazendo ele de faculdade de Maringá. Então, era 5, 6 horas de viagem. Então, ficava inviável levar ele dentro do ônibus. E, como eu disse, eu ensinei errado ele a caixa de transporte. A caixa de transporte antes era punição. Então, ele odiava a caixa de transporte. Sim. Então, foi quando eu conheci o serviço de hospedagem domiciliar. E, pelo serviço de hospedagem domiciliar, foi quando eu me interessei. Nossa, eu moro sozinha, eu tenho espaço, eu posso também fazer isso. Sim. E foi quando eu comecei a fazer a hospedagem domiciliar também. Primeiro eu fiz no apartamento e depois eu mudei pra casa. Isso foi em 2007. 2017, desculpa. 2017. 2017 pra 2018, eu mudei pra casa e foi quando eu te conheci. Eu te conheci no meio, final de 2018. E daí, me agregou muito na hospedagem, né? E aí, você começou... Mas você entrou por causa do gara e não por causa da hospedagem. É. Né? Por causa do gara. Pra resolver os problemas e aí automático. Mas e... É, porque a gente, tipo assim, eu sempre tive cachorro, né? A ideia de, né? Que... Ah, e eu... É, eu sei tudo de cachorro. Eu não preciso de um curso pra me ensinar a lidar com cachorro, sabe? E daí, o MCI te dá um clique. É uma vida antes e uma vida depois do MCI. Que não dá pra desver, né? Como você fala. Na verdade. E... E tudo... Todas as aulas me ajudaram muito na... Durante... As hospedagens que eu fazia, né? Hum... Importante isso. O gara ficava bem com os hóspedes? Ou você tinha problema disso? No começo, não. Mas depois eu percebi... No começo ele ficava de boa. Mas depois eu comecei a perceber que ele não queria mais, sabe? Aham. Principalmente cachorro grande. Então, com cachorro grande, ele... Ele... Não quer interação. Já se estranhava. Aham. Com cachorro grande, ele já se estranhava. Porra. Ou cachorros específicos, tipo... Ou os bulldogs, que tem a carinha mais... Bulldog... Eu percebi que os cachorros não gostam muito dos bulldogs. Eu não sei porquê. Mas ele também, assim... Rolava umas tretas com os hóspedes que eu tinha, que era bulldog. E cachorro grande. Entendi. Então, vamos lá. E aí você me conheceu aonde? No Facebook? Eu acho que foi. Ou no Facebook... É, foi anúncio, né? E eu acho que... Eu vi o anúncio e eu já comprei, já. Não fiquei protelando, não. Boa. É, tem gente que fica... Deve ter gente aí na live protelando também. Mas tá tudo bem. Tem gente que fica protelando, protelando, protelando. E aí, depois que entra, fala... Exatamente o que você falou. Cara, uma vida antes e uma vida depois. E tá tudo certo, né? Nada de errado com isso. Uma hora a pessoa vai querer mudar de vida, né? Mas a gente tá aqui pra ajudar. E aí... Bom, a gente sabe quem é você agora. A gente sabe da onde você me conheceu. E aí, agora a gente precisa... Ó, o homem escreveu aqui. Eu protelando. E a Anny perguntou se ele vai estranhar o Stark. Eu acho que não, Anny. Porque o Stark é pequenininho, né? Ele... Assim, ele não gosta muito de cachorro maior. Maior que ele. Porque ele é porte médio. Ele não é porte pequeno, né? Então, vamos ver como é que vai ser lá. Se vai estranhar, se não vai. Eu acho... Eu acho que não. Que a gente vai deixar você na baia e deixar ele solto. E aí, a gente vai ver o que vai acontecer. Mas... Mas vamos lá. Então, a gente sabe quem é você. Onde você está, né? Como você chegou. E onde você tá. O que você precisa? Como é que é? O que você tá precisando aí? Então, é... O meu problema maior eu já comentei no grupo. E eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas uma outra coisa que eu percebi... Que, assim... Ele não gosta de fazer o junto. Não é que ele não gosta. Eu não consigo evoluir no junto. Eu não consigo evoluir no junto. Tipo assim... Se eu tô num cômodo que é quadrado, né? Ele me segue. Mas se eu saio do cômodo pra outro canto. Tipo, fazer uma linha reta. Ele não me segue. Tá. Ele meio que se dispersa. Ele vai e sai na minha frente, assim. Tá. E ele tem o ímpeto... Porque aí... Então, vamos lá. Duas... Vamos falar duas coisas. Uma. Sobre o que você resolveu. Gente... O que a gente tratou dentro do nosso grupo fechado lá. Que a gente falou... Ah, não vou abrir. Mas eu não tenho essa. Não, pode abrir. Mas a gente vai lidar de outra coisa. Mas é... Só pra galera entender, né? O cara tem uma possessividade grande por comida. Né? Por coisas que estão ligadas a alimento. E... E aí ela tava tentando fazer... Ele tava entrando na caixa pra comer, né? Comportamento natural do cachorro. De se enfocar. Pra se alimentar. E ela tava tentando fazer essa troca nesse momento. Ou seja, o cachorro identifica e percebe que... Porra! Eu vou perder a minha comida? E uma das coisas que eu falei, né? Que eu falei pra ela. Falei no grupo. Eu falei... É como se você me desse um... Eu sou carnívoro, tá? Galera, eu ainda como carne, tá? Eu gosto de carne, tá? Por favor, aceitem. Beleza? Porque tem gente que vai me matar depois. E aí é como se você me desse um prato com um baita bifão lá, bonitão. Um steak bonitão. E na hora que eu vou comer, você vem tomar a minha comida. E... Bom... A gente falou muito mais do que isso, né? Mas eu acho que isso já dá pra entender muita coisa. E uma dica muito boa que dá pra passar pra vocês é o seguinte. Possessividade por comida nunca se troca por outra coisa. Né? Comida se troca por comida. Se você me deu uma bolacha, não me venha querer me trocar com bolacha. Não venha querer fazer troca comigo com bolacha. Se você me deu uma bolacha, eu quero no mínimo uma lasanha. Ou se você me deu arroz, eu quero no mínimo uma carne. Não me venha fazer... Não adianta a gente tentar fazer troca com coisas distintas. Ou é igual, com comida, a gente tem que... Eu gosto de falar que tem que ser melhor. Se não, o cachorro não vai valer a pena. Não vai valer a pena o esforço dele de ter que pegar outra coisa. Então, pra ele não vai valer a pena. Tá? Então, acho que fica uma dica boa aí pra galera. Até rolou os corações, dá até pra ver aqui. Valeu a pena ter falado sobre isso. Mas isso é um dos processos pra acabar com a possessividade, né? Tem uma aula completa dentro do Manual do Cão Ideal. Uma aula de Retriever. Que a gente trabalha também com outros objetos, com brinquedos. E faz diversos outros exercícios. Mas sobre o junto. Que é uma das coisas que vem acontecendo bastante. Que a galera vem confundindo muita coisa. Mas acho que uma coisa que é bem claro. Que eu preciso deixar aqui. Pra galera que tá assistindo. Não pra vocês. É óbvio. Que é o seguinte. Primeiro eu faço toda a parte educacional. Que é a parte de lidar com os comportamentos. E a minha metodologia é assim. A forma que eu trabalho é assim. Eu tiro, eu resolvo comportamentos primeiro. E só depois a gente entra no processo de ensino. Que seria o processo de comandos. Então a primeira parte é toda focada em educação. Então é toda focada em comportamento. A segunda parte é toda focada em ensino. Que seriam os comandos. Adestramento em si. Beleza? Então só pra ficar claro pra galera. Mas o que a Cintia tá falando é que ela não consegue evoluir no junto. Então se ela não consegue evoluir no junto. Ela não consegue evoluir no ensino. No adestramento. E uma coisa é muito diferente da outra. Um cachorro que anda junto. Que anda... E aí na verdade a palavra não é junto. A palavra seria... Que anda sem puxar. Ele tem um comportamento de andar sem puxar. O cachorro que anda junto. Ele está fazendo um exercício. Então a gente... Eu acho que primeiro precisa ficar muito bem claro na cabeça de todo mundo. Que o junto é um exercício. E o andar sem puxar é um comportamento. Primeiro a gente... E a forma que eu trabalho é resolvo o comportamento. Então mostro como o cachorro deve andar sem puxar. E o exercício ele vem consequentemente. E aí a minha pergunta pra você seria... Seria a seguinte. Eu já até sei. Não, não. Eu sei que você sabe. Não, eu... Eu já sei que você vai perguntar. Ele não me puxa no passeio. É, eu ia perguntar isso. E eu ia perguntar qual é o intuito do junto. Pra você. Porque é o seguinte. Pensando como dono, tutor, barra pai e mãe de cachorro. Hoje eu não cobro junto dos meus cães. Por quê? Porque o meu cachorro anda sem puxar. A escane não me puxa. Por ela não me puxar eu não tenho essa necessidade de ficar fazendo junto. O junto seria um comando pra fazer algumas outras coisas. E eu não vejo a necessidade... Não tô falando que você não precisa fazer. Mas eu não vejo a necessidade da maioria das pessoas pra esse comando do junto. Então, tipo, a minha pergunta pra você é... O quanto isso, pra você... Primeiro, pra você... É importante? Não é muito, não. É porque eu penso que o junto é um dos cinco... Cinco... Cinco comandos básicos. É, básicos que o cão tem que saber, sabe? Não é que eu... Ah, eu preciso que ele ande junto comigo. É só mais pra ele saber mesmo. Tá. Então, vamos lá. Porque todos os outros é show de bola. Só o junto mesmo que ele não anda junto. Tá. E aí, o quanto do junto que ele não evolui? Você consegue dar quantos passos? Porque a gente pode fazer... São vários estímulos de junto. A gente tem o junto que você falou, que é no quadrado. A gente tem o junto... Eu preciso de ajudar a Ana. Acho que não. A gente tem o junto no quadrado. A gente tem o junto, que é um junto reto. E aí, quantos passos ele dá? Porque o... Ele dá voltas. Ele dá voltas. Várias. No quadrado. Várias. Aham. No reto, ele não evolui. Ou ele não vai. Não. Daí ele vai pra frente. Daí ele sai. E aí o que você faz? Ele vai na minha frente. Daí eu volto ele no quadrado. Daí ele volta no quadrado. Mas se eu saio do quadrado, ele... Qualquer quadrado. Qualquer cômodo. Eu vou... Rodo. Fico rodando, né? Mas se eu saio reto pra ele seguir junto, ele não vai. Tá. Ele vai pra... E aí a minha pergunta pra você é a seguinte. Você geralmente, quando faz... São várias coisinhas. A gente vai precisando identificar e descobrir. Você geralmente, quando faz no reto, faz reto sem parede? Não. Na verdade, eu começo pelo quadrado. E daí, do quadrado, eu saio pra fora. Tudo bem. Pra ver se ele me segue. Tudo bem. Entendi. Agora, nesse pra fora, tem parede? Não tem. Então, isso pode ser uma das coisas que vai influenciar o cachorro a... Porque é o seguinte. Quando a gente faz o processo no quadrado, né? Que aí tem a aula do Manual do Cão Ideal que explica exatamente o porquê que é feito no quadrado. Mas a gente... É como se... Sabe o... É como se a gente falasse pro cachorro, ó. Aqui não tem nada. Então, seu foco tá pra dentro. Quando você sai do quadrado e você vai pra linha reta, o que você faz com isso aqui? Ele sai. Ele abre. Ele abre. E aí você tem uma outra disputa. Porque a gente faz um processo de generalização. Como é que a gente vai generalizar? Ah, aí vamos fazendo pequenos lugares e vamos evoluindo e tal e etc e tal. Quando ele abre isso aqui, pro seu cachorro é tipo, ganhei o mundo. Tem alguns cachorros que não. Que tipo, ok, tá tudo certo. Ele tá pra cá. Agora, tem alguns cachorros que tipo, ah, 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 ganhei o mundo. E isso pode ser uma das coisas. Como que eu recomendaria pra que você tenha uma evolução maior, tá? Primeiro, cara, pouca evolução, né? Pouca evolução, muito pagamento. Então, dois passos no junto, reforça, acaba treino, tira tudo, depois no outro dia você vai fazer de novo. Três passos, reforça, acaba treino, tira tudo, no outro dia você volta e faz de novo. E faria também um trabalho de muito, 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 muito hand target. Ele ama. Eu não posso mostrar a mão, assim, pra ele que ele já vem com focinho. Muito bom. Então, você pode fazer, talvez, então, já que ele sabe fazer, ou o hand target na frente, que seria com a sua mão na frente dele, pra você focar ele e olhar na sua mão, tá? Ou então, você pode fazer um target stick com o outro lado. Vamos supor, tenta imaginar. O garoto tá do meu lado esquerdo. Se eu for fazer o hand target, eu faço com a minha mão esquerda e ele vem tocando no focinho. Ele vem tocando o focinho na minha mão. Se eu for fazer um target stick, eu posso fazer o target stick com a mão direita. Ah, porque o stick é... Entendeu? Porque aí eu mudo muito. Porque ele sabe o que vem dessa mão e ele vai descobrir o que vai vir da outra mão. E aí você apaga, você faz com a mão esquerda. No target stick. Que é um dos processos que pode ser feito. Dá pra fazer também o target stick na mão esquerda. Igual eu faço no vídeo com a scully que tem dentro do... É, eu faço com a mão esquerda. Mas o seu processo, como a gente quer trazer ele... A gente quer que ele esqueça disso e trazer ele pra dentro, né? Trazer ele pra cá, pra você. Se eu ponho o target stick com a outra mão, eu faço ele olhar meio que na diagonal, pra dentro. Ou meio que pra você. E não pra fora. Que talvez não aconteceria se você pega pra ele olhar pra frente. Porque o pra frente ele pode olhar pra cá. Vamos lá. Vamos entender. Se eu tô olhando pra frente, eu tenho a visão pra cá. Se eu tô olhando pra cá... Aqui é muito nítido. Eu tô olhando pra frente. Eu consigo olhar a mesa da Anny ali. E se tem alguma coisa que mexe lá, faz sentido eu querer olhar pra lá e eu até desviar. E eu fazer isso aqui. Agora, se o target veio pra cá. E aí, o que acaba acontecendo? Cara, aqui pode virar o mundo. Eu não tô vendo nada. Eu consigo ver aqui, ó. Mas eu não consigo ver o aqui total. O lateral total. Tá? Isso aqui é... É muito até jogo de câmera que os caras fazem lá no Buscapete. A gente gravou muito assim. Depois, prestem atenção quando vocês assistirem o Buscapete. Sempre que eu tô dando depoimento, eu tô dando depoimento olhando pra cá e a câmera tá me pegando aqui. Porque eu tô... Olha o que que eles fazem. Pra gente não desfocar, não tá olhando pra câmera e passar alguma coisa e desfocar, eles falam... Eles botam a gente pra falar com o diretor. Então, o diretor tá aqui, ó. Eu tô falando com o diretor e a câmera me pega por aqui, ó. Então, eu não tenho desfoque aqui. O meu foco é o diretor. Pode passar um caminhão aqui que eu não vou ver. Ou eu posso até ver. Mas o meu foco é ele. E o que eu tô falando pra você fazer é você tirar esse processo. Então, se tiver a parede, você não precisa fazer nada disso. Tem, tem. Eu tenho um corredor. Ó, então. Fazer o junto no corredor ajuda muito. Ajuda muito. Por quê? O quadrado vai te ensinar a fazer curvas. Vai ensinar o cachorro a fazer curvas. Tá? E o reto vai ensinar o cachorro a andar cada vez mais colado. No junto. Tá? E aí, eu acho que é o caminho. Só que, mano. Do jeito que eu tô falando aqui, parece que é fácil. Você vai fazer aí dois dias e vai tá... Só que não, né? A gente sabe o quanto demanda tempo e demanda trabalho pra fazer isso tudo. Agora, é só fazer. Não tem... É treino. É, é treino. Treino e... E além do treino, óbvio, né? Tem a parte que eu acho que é mais importante. Que é o que eu falo pra todos os alunos. Que é filma e... E coloca. Filma e posta pra gente. Filma e mostra. Filma e mostra. Filma e mostra. Que nem hoje. Né? A Flávia... A gente fez o desafio lá. A Flávia, ah, vai ter que filmar. Tá, não sei o quê. Aí, o que ela fez? Ela filmou. Aí, qual foi a minha dura pra ela? Muito tempo. Um vídeo de cinco minutos. Não, muito tempo. Cinco minutos pra um cachorro que tá aprendendo é muito tempo. Quarenta segundos era suficiente. Pro cachorro dela. É, eu não... Eu tô fazendo bastante treino ultimamente, né? Porque tá chegando o grande dia. E daí, eu fico uns três minutinhos no máximo, assim. É bem rápido os treinos que eu tô fazendo. Eu não tô... E pode fazer vários. Não tô longando muito, não. Aham. E vários. É, pode fazer vários. Eu finalmente achei um petisco que ele gosta. Porque ele é muito nojento pra petisco. Daí eu achei... Eu tô assim, ó. Maravilhada. E daí eu tô que tô nos treinos. Boa. Show de bola. Isso é muito... Isso influencia muito também, hein? O petisco ser muito valioso. Pra que o exercício... Sim. Pra que o exercício... Caramba, hoje tá foda. Pra que o exercício valha... Valha? Vale? Vale a pena, né? É. É isso aí. Então... O petisco tem que valer muito a pena. Pro exercício ser feito com méritos. Ou... Né? Então, eu tava... Tava muito difícil. Ele não tava se interessando por nada. Eu comprava biscoito, petisco, tudo. E ele não queria... Tipo, não tinha interesse no treino com os petiscos que eu tava oferecendo. Mas agora eu fiz um petisquinho caseiro. Com fígado. Impossível um cachorro não querer um petisco com fígado, né? Boa. Então, daí agora ele tá super interessado nos treinos. Boa. Então, isso aí já vai ajudar bastante. E aí, a minha pergunta... Que nem... A minha pergunta pra você é... E depois? Qual que é? O que que você... Né? Eu acho que de toda a galera foi o que a gente conseguiu meio que... Né? Mas qual que é o próximo passo? Quem? Você... A gente sabe onde você tá. A gente sabe qual que é a sua dúvida. A gente sabe o que você vai fazer. Vou mandar... Vou mandar, não. Vou pedir pra você se comprometer com a galera. Assim como todo mundo se comprometeu. Ó. Treina aí. Mostra, né? Pra gente ver a evolução. E também a galera tem que ver. Que, ó. Às vezes... A gente também consegue. Às vezes a gente também falha. Às vezes também dá. Às vezes também não dá. Às vezes não é isso. Né? Porque uma das principais coisas que a gente aprende no adestramento... Que tudo é erros e acertos. Né? Sim. A gente vai testando, testando, testando... Testa isso, testa aquilo. Testa isso, testa aquilo. Testa isso, testa isso, testa aquilo. Até entender. Opa, achei. Né? Então... Vai testando e vai mostrando pra gente aí como é que é. Tá? Só que aí a minha pergunta pra você agora é a seguinte. E aí depois disso? Que que você... Qual que é o seu objetivo, né? Porque é uma das coisas que eu falo pra todo mundo. Você tem um cachorro? Tenho. Qual o seu objetivo com o seu cachorro? Ah, é quero que ele seja feliz. Porra, isso daí era o mínimo que eu esperava de você. Né? Que eu falo pras pessoas. É o mínimo que eu esperava que era que o seu cachorro seja feliz. Mas qual o seu objetivo com o seu cachorro? Com ele? Ou qual o seu... Qual o seu objetivo? E a sua hospedagem? Qual o seu objetivo da sua hospedagem? Vai fazer? Não vai? Quer? Não quer? Vai continuar? Não, eu tô sentindo cada vez. Cada vez mais em parar com a hospedagem. E partir mais pro mundo do adestramento. Mas eu sinto que enquanto eu, tipo assim, não melhorar com ele, não sei o quanto eu conseguiria adestrar outro cachorro, sabe? Então, eu acho que eu tenho que primeiro dar esse enfoque nele. Pra ele chegar um dia, eu sei uma escolha da vida. Eu sei que a escolha, assim, é... É, mas então, às vezes a gente fica... Ó, então, isso é uma das coisas bem legais que você falou, né? Eu acho que é muito importante pra, tipo assim, ah, eu vou começar. E não tem nada de errado. Todo mundo pode começar, né? E se a gente tem um cachorro e a gente já sofreu com o nosso cachorro e a gente já conseguiu evoluir com o nosso cachorro, isso é muito bom. É muito válido pra poder ensinar outras pessoas. Porque você já vivenciou, você já passou por isso, tá? E quando a gente fala da Scully, né? Gente, a Scully não é mil maravilhas. A Scully é um cachorro que eu falo que ela é um cachorro normal. Tipo, eu não cobro milhões de coisas dela, sabe? Eu acho que o meu foco, até... Até... O meu foco muito maior com a Scully não é o adestramento em si. A introdução de comandos. Eu faço, eu faço. Mas não é esse o meu foco total com a Scully. O meu foco com a Scully é que ela use o narizinho dela. E até mesmo por isso que eu talvez não cobro muito de adestramento com ela. Mas, né? É que o que eu acho que é o grande diferencial, talvez aí, do que vocês possam ter e falar, a Scully não teve processos iniciais errados. Então, eu acho que talvez isso seja a grande diferença da Scully para todos os outros cães que tiveram processos iniciais errados. Ela não teve, né? Então, eu não tive... Não, mas esse de ser da Scully é de comportamento, não de adestramento em si, né? Sim. Ser robótico, que essa não é a sua linha, né? Zero, zero. Minha linha é zero isso. É mais comportamental do que do adestramento em si mesmo. Então, é fácil, né? A Scully é um cachorro normal. Ela também pula, ela também suja, ela também brinca de morder as coisas, os brinquedos. E não é difícil, né? Eu acho que talvez, né? Quanto tempo você demorou? Quanto tempo o Guara tinha quando você chegou? Um ano? É, ele estava com um ano, um ano pouquinho já. Já quase dois, se não me engano. Quantos anos ele tem agora? Quatro? É, basicamente. Pode ser o que seja. A Scully também. Só que tem uma grande diferença. Um ano de não erros. Um ano de modelagem, vamos dizer assim. Porque talvez hoje seja o melhor momento dela. E eu achava que talvez o melhor momento dela seria quando era filhote. E não, quando é filhote é o melhor momento pra gente não errar. Agora é o melhor momento pra gente lapidar. Porque a gente ensinou, eu ensinei, eu mostrei, eu fiz, aconteci. Agora é o momento de lapidar. Então talvez agora é o melhor momento dela. Ela tá mais madura, ela tá menos boba, né? Que eu falo muito sobre isso. A Scully não é um cachorro bobo, ela é um cachorro maduro. E eu não quis nunca ter um cachorro bobo com ela, né? Os meus outros cães também não são nenhum. Nenhum é bobo. Bobo que eu falo, ah, bobalhão, sabe? Não querendo falar mal do cachorro que é bobalhão. Mas eles não são bobos, tá? E isso é muito... E eles não são robóticos. Isso é muito uma linha que eu sigo. Que é, tipo, ter um bom cachorro sem que ele seja abobalhado e sem que ele seja robótico. Né? E não é difícil. É só... Ó... É, mas eu acho que me pega mais é a questão da possessividade. Que eu acho que é o meu bloqueio, sabe? Que eu não consigo resolver isso. Daí eu não vou conseguir evoluir. Sei lá, eu acho que é mais isso que me bloqueia. Eu tava refletindo por esses dias. Que aí você não consegue evoluir pra você ou que você não consegue evoluir talvez pros outros? Pros outros. Mas é mais... É a questão pros outros. Então, mas vamos lá. Ó... É... Que nem eu falei pro Gui ontem. Né? A rua é nós. Cara, o que vai dar bagagem pra gente, pra adestrador inicial, é rua. Não tem jeito. Né? O que dá bagagem é a gente mexer com cada dia um cachorro diferente. Cada dia um cachorro diferente. Cada dia um cachorro diferente. Quando eu fiz... Enquanto eu fiz isso, eu criei uma bagagem gigantesca. Pra conseguir fazer o que eu faço hoje de não ter que ir pra rua e conseguir resolver o problema de duas mil pessoas. Dentro do Manual do Coideal. Fora a galera que eu ajudo gratuitamente que tá aqui me assistindo e tá sendo ajudado. Mas a minha maior bagagem foi rua. E não necessariamente eu tinha problemas que eram parecidos com os problemas que talvez eu teria dentro de casa. E quando a gente vai ter, é muito... É muito diferente. Então talvez o seu problema, né? Que é um problema seu dentro de casa. Você sabe resolver o do outro lado. Né? O do outro... Se você pegar talvez um caso que seja parecido com o Gara, você sabe resolver. Você sabe os processos de resolver. E se você não sabe, você tem a quem consultar. Que é o que eu falo da galera que faz o profissional adestrador comigo. Cara, a grande sacada do profissional adestrador, quando eu resolvi botar o programa de aulas pra rodar. E pra botar... Pra fazer o profissional adestrador, foi essa. Tipo assim, cara, qualquer pênalti que você tiver durante qualquer momento, eu tô aqui. E é isso que você tem. Vocês têm comigo. Qualquer coisa que acontecer, tipo, Rafa... E não é demérito nenhum você falar pra um aluno, pra um cliente, o seguinte... Pra você... Primeiro, né? Óbvio, você não vai deixar o cara ou a mulher ou a pessoa haver navios. Então você vai dar um início, um processo inicial, e vai falar, ó... Eu vou estudar um pouquinho mais e eu volto com a solução. Cara, esse estudar um pouquinho mais é duas mensagens. Sim. E duas mensagens a gente volta com a solução. E o que você tá programando futuramente tá melhor ainda. Eu já tenho várias ideias pras coisas futuras, assim. É, não pode falar. Que vão ser discutidas... Não, mas vão ser discutidas durante o site. Então se prepara. Não pode falar. Não pode falar. É, a gente tem... Não, mas da minha parte também, viu? Não é só da sua. Boa. E umas coisas que eu bolei aqui, que eu vou... Temos... Falar no site. Temos processos a serem feitos, que vai rodar aí. Eu acho que começam a rodar ainda esse ano. Mas depois eu conto pra vocês. Pra todo mundo, né? Quem sabe... A galera já sabe. Já a minha galera, né? A minha galera já sabe, mas... A gente já tá rodando, mas tá rodando quietinho. E daqui a pouco eu abro. É como eu faço. Vou botar pra rodar, vou alinhando e durante o negócio começa a bombar, a gente começa a organizar. Mas... Mas é... Então, voltando. Ainda mais sabendo disso tudo, que ainda fica mais fácil ainda. Então, cara... Se desapega, talvez, desse... Resolve, óbvio, né? Você não tem... Sim. E eu acho que pra gente, resolver uma coisa que é dentro de casa... É mais difícil. Talvez... Não é que seja mais difícil. É que... É... É que tem mais sentimento. É. É mais desafiador. Talvez. Né? Que envolve muito mais emocional, porque é meu, né? Não é do outro. É. Envolve mais um processo emocional. Porque que nem... Às vezes a gente... Às vezes eu pego um caso aqui, que nem o seu caso. Né? Eu te dei as instruções. Só que você que vai sentir lá na hora de fazer, se é desse jeito ou se não é desse jeito. E se você ver que não é desse jeito, o seu feedback tem que voltar. Só que se não voltar, aí você... Ah... Ah, deixa quieto. Acabou. Pra mim, foi... Deu certo. Né? Então... É... Cara, que nem... Eu fiz um... O post que eu fiz hoje da... Esqueci o nome dela. Que eu postei até na... Daqui pra eu postar no... É, eu postei até no meu feed. Esqueci o nome dela. Mas eu fiz um... Do hiperapego. Então, ela é uma aluna de longa data. Ela já tá... Se não me engano, ela é turma 9, 10, alguma coisa do tipo. E ela já tá comigo há um tempão. E cara... Eu sou turma 10. Ela é uma aluna extremamente dedicada. E ela tinha sumido. E aí, quando ela sumiu, eu falei... Pronto, resolvi. Não, não... Não foi que eu resolvi. Foi que ela tava lá na labuta fazendo. E aí, ela voltou hoje. E hoje, ela voltou com aquele... Com aquela pedrada, né? Não foi um depoimento. Foi uma pedrada. Quase... Nossa, logo cedo, já recebi uma dessas. É extremamente motivador. Você fala... Cara, não vou parar de ficar mais. Né? Qualquer dúvida que você tem, você fala... Não, não. Tô no caminho, cara. Não tem... Não tem que ter dúvida, né? Mas... Principalmente no online. E principalmente nesse processo. Nessa forma que eu trabalho. Até se eu fosse presencialmente. Eu não boto a mão no cachorro. Então, não adianta vocês quererem achar que vocês vão tirar um milagre de mim. Não. Eu vou mostrando o caminho das pedras. Eu já passei com esse caminho das pedras. Eu vou mostrando quais são os atalhos. Então, isso que eu te passei hoje... Cara, eu fui aprender o que eu te passei isso hoje... O que eu tô passando pra você hoje... Eu fui aprender... Eu já tinha atendido 30 cães. 40 cães. 50 cães. Sei lá. Talvez até muito mais. Só que... Essas sacadinhas que viram o jogo. Sim. É esses... Tipo, caramba. Não tinha pensado que uma parede lateralmente pode ajudar o meu... Pode. 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 Pode ajudar muito o cachorro. E quando que você aprende isso, né? É na rua. É treinando. É fazendo. É curso. E eu fui aprender isso depois de um tempão que eu tava na rua. O que eu tô querendo dizer com isso tudo? Né? E te motivando. Né? Acho que mais um motivacional. É tipo assim... Cara... Não necessariamente você precisa saber tudo. Ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo. Sim. Por mais que eu tô aqui e eu entro com esse processo de ser professor, Né? Tô ensinando a galera a fazer. Mas eu não sei tudo. Tem coisas que eu não sei. Ou tem algumas coisas que eu preciso estudar um pouquinho mais. Me especializar um pouquinho mais. E a gente vai arrumando. A gente vai resolvendo. A gente vai fazendo. E vai acontecendo. Não dá... Igual ter filho, né? Não tem a hora certa. Né? Eu sei que vocês não têm. Você não tem. Mas não tem a hora certa. E eu falava pra ele. Não, vamos esperar a hora certa. 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 Eu ia esperar a minha vida inteira. E eu não ia ter. Se eu fosse esperar a hora certa. A gente nunca sabe quando é a hora certa. A hora certa é agora. A hora certa foi ontem. Né? A galera que pergunta. Quando que eu começo a treinar com o meu cachorro? Agora? Ontem. Ontem. Já demorou. Já devia estar treinando. Ah, mas o meu cachorro tem 30 dias e não sei quem. Fica com 6 meses. Tá bom. Espera 6 meses. Depois você vai falar comigo. Ah, mas o meu cachorro tem 6 anos. Espera 12. Já esperou 6, né? Espera 12. Que é a cabeça da galera. Ah, eu já vivi 6 anos. A cabeça da minha mãe foi essa, cara. Ah, já limpei xixi 2 anos. Tá tudo bem. Daqui a pouco eu já limpei xixi 10 anos. Tá tudo bem. Daqui a pouco 15 anos. Tá tudo bem. Daqui a pouco 17 anos. Uma pessoa me planta xixi na casa. Caralho. Quem vive 17 anos me planta xixi? Minha mãe. Viveu. E por sinal, a gente tem um e-mail que é o e-mail dela, né? É o e-mail que tem mais abertura. Que a galera mais responde. Que é o texto que ela fez. Inacreditável. Se você já recebeu o e-mail da minha mãe, foi ela que escreveu, tá? E... Foi ela que escreveu. E é o e-mail que tem mais abertura. Inacreditável, né? Eu não me lembro o nome do e-mail, mas... Ela tava aqui em casa outro dia e a gente tava mostrando pra ela. E aí eu mostrei pra ela. E ela... Nossa! É o e-mail que tem mais abertura. É o e-mail que minha mãe que manda. Na verdade, é o meu nome, né? É a Anne. É isso mesmo. É o meu nome. É o meu e-mail. Mas o escrito, quem fez foi a minha mãe. É muito bom o e-mail. Depois, quem não... Depois me mandem um direct. Quem quiser receber esse e-mail da minha mãe, eu dou um jeito de enviar pra vocês. Mas, eu não sei como é que a gente tá de time aqui. Eu acho que a gente é muito objetivo. Talvez a gente é muito objetivo porque a gente se fala muito. O dia todo, né? Se bem que a gente não fala sobre isso, né? Não. É. Engraçado, né? Mas é... Que são várias coisas, mas acaba sendo a mesma coisa que a gente conversa o dia inteiro, né? É. Principalmente... É, meio maluco, né? É várias coisas, mas acaba sendo a mesma coisa. É. Quem não sabe, vai ficar pirando e viajando. Mas, no mais, eu acho que é isso. O que mais? Ah, eu acho que é isso também, Rafa. Bom, se pra você tá tudo bem, pra mim tá tudo bem. É? Eu acho que sim. Tem uma galera pedindo socorro aqui. Gente, quem tá pedindo socorro, me manda direct que eu dou um jeito de responder vocês aí. Tá? Ah, eu vou dar até um recado pros alunos. Alunos, usem a plataforma e usem o Facebook, né? Deixa aqui pra quem não é aluno, né? A galera... Ih! Acabou minha luz aqui. Peraí. Ah, então acabou na hora certa? Acabou minha luz aqui mesmo, velho. Ô, computador. Peraí. Deixa eu ver aqui. Acabou. Pronto. Voltou. Bom, mas gente, se é isso, é isso, ficamos por aqui. Pode ser? Beleza? Tá tudo certo? Eu vou lá... Eu acho que eu não tenho mais nada aqui comentar. Tá tudo certo. Tranquilo. Boa. Show de bola. Então, valeu muito a pena, né? Foi bem objetivos. Fomos bem objetivos. Somos bem objetivos. Beleza? Pra quem ficou aqui até agora, queria agradecer. Queria agradecer a Cíntia também por disponibilizar o tempo dela aqui pra gente bater esse papo, né? Ajudar um pouco a galera e eu consegui ajudar ela. Espero que tenha sido válido. Espero que tenha sido válido pra todo mundo. Vamos fazer aquele print lá, rapidão, que o Henrico não vai me esperar. E... O que mais? E é isso. Quem quiser... Se inscreve no Manual do Cão Ideal, porque melhor curso não tem. Boa. Print e beijo. Tchau. Bora. Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Eu não tirei. Vai. Aí, foi. Gente, eu fico por aqui. A gente se vê amanhã, nas nove da noite. Beijo. Fui. Fui.